Janda, como recuperar a identidade depois que a gente termina um relacionamento? Essa foi uma pergunta de uma seguidora e eu quero responder ela aqui hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e esse é um tema muito importante, porque é mais do que comum que a gente veja pessoas que terminam um relacionamento, principalmente quando ele dura muitos anos, saírem perdidas, elas não sabem mais quem elas são e elas começam a perceber que durante o relacionamento, muito daquilo que elas eram foi sendo modificado. Mas isso acontece, vamos entender por quê. Quando a gente está num relacionamento, a gente acaba sendo quase que o contraponto do nosso par. A gente vira o apoio dele e a gente vira também o equilíbrio dele. Imagina que você convivia com alguém que era nervoso. E aí você naquela relação, você tinha dois caminhos. Ou você se contaminava com o estresse dele, ou você tentava acalmar o estresse dele. E aí quando você se percebia, ou você estava tão agitada quanto brigando com todo mundo, sendo uma pessoa agressiva, afinal de contas, essa era a energia do relacionamento, ou você ia pro lado oposto. Você ficava acalmando ele, quase que sendo um Buda em pessoa, pra tentar fazer com que ele aprenda com você alguma coisa. Você estava querendo fazer ele se acalmar, mostrando a sua calma. E aí você ficava ali, não porque aquilo é seu. Porque se você fosse observar... Será que eu sou assim mesmo? Essa pessoa tão calma, a pessoa mais zen do mundo? Não, talvez eu não fosse. Mas eu acho que quando o fulano ficava tão nervoso, como eu sabia como ele era, toda hora eu ficava tentando mostrar pra ele que tudo bem, que nada tinha problema, que não precisava ficar estressado com pouco, que a vida era boa. Então você assumiu ali um papel pra poder fazer o equilíbrio da relação. Ou imagina que você vivia com alguém que era muito preguiçoso. E aí você mostra pra essa pessoa, Ah, meu Deus, você é muito preguiçoso, você tem que melhorar. Aí você assume uma outra postura de hiper, hiperprodução. Porque você quer mostrar pra esse outro que tem que produzir, 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 produzir. E aí você olha pra esse outro e fala, Será que eu sou mesmo essa hiperprodutora? Ou eu só tô querendo mostrar pra ele que ele deveria fazer mais? Então observa. Aquilo que você assumiu no seu relacionamento, É seu mesmo? Será que você realmente queria ser aquilo que você tava sendo? Ou foi colocado pra você aquilo? Pode ser que você vire quase que um espelho do seu parceiro ou o oposto dele. E aí você vai olhando aí, se combina com você de fato. Porque aí quando você termina um relacionamento, você não tem mais nem o espelho e nem o outro ponto da balança. E aí quando você observa, Ser aquela boazinha demais, Ou ser aquele Buda demais, Ou ser aquela hiperprodutora, Já não faz mais sentido. Porque você não tá mais equilibrando nada. E aí é quase como se você ficasse meio sem função. Você não sabe nem mais o que você vai fazer na vida. Porque antes você sabia que, Para existir naquele relacionamento, Tinha que existir ali uma determinada postura. Tem gente que é muito cuidadora. Então imagina que você tinha um relacionamento Onde você cuidava muito de alguém. E aí você terminou esse relacionamento E agora você tá de mãos vazias. Você não tem ninguém pra cuidar. Você fala, gente, eu não tô cuidando de ninguém. Parece que eu não sei mais quem eu sou. Como se o seu valor estivesse associado Àquilo que você fazia no relacionamento. Então, hoje, Depois de, De repente, o luto que passou. Então, se você ainda tá passando por esse luto, Tá num momento ali que você não sabe Muito pra onde direcionar a sua vida. Tenta se lembrar De quem você era Antes desse relacionamento. Como era a sua personalidade? O que você gostava de fazer? Que tipo de músicas você ouvia? Que lugares você frequentava? Você gostava de sair? Você gostava de dançar? Você gostava de ir ao cinema? Você gostava de ler? Como é que você usava o seu tempo? Porque num relacionamento, A gente usa o tempo a dois. Principalmente quando é um casamento, Principalmente de muitos anos, A gente encontra um jeito De passar o nosso tempo ali em família Ou no casal Que é quase um combinado. E muitas vezes esse combinado Nem é algo que você queria. Quantas vezes eu já vi gente dizer assim Ah, o fulano, Todo domingo eu queria acordar Seis horas da manhã Porque pra ele era importante Que a gente fosse cedo Pra tal lugar E se eu fosse reclamar A gente ia ter uma briga Então eu nem reclamava mais. Todo domingo eu acordava Seis horas da manhã Mesmo que eu não quisesse. E agora você tá solteira Ou solteiro você fala Olha, finalmente eu posso escolher Que horas eu vou acordar no domingo? Porque naquela relação Aquilo tava estabelecido. Então, muito daquilo Que você tá se sentindo perdido hoje É porque agora o seu tempo É só pra você Se dedicar a você Saber quem é você Como você quer usar a vida. O importante é você ter novos projetos. Porque o casamento Uma relação Ela dá um norte muito grande. No final de semana No tempo No final do ano Nas férias É como se praticamente as coisas Fossem quase que definidas. Quando você tá solteiro Ou solteira O tempo não tá definido. É você que vai estabelecer Novos parâmetros De diversão De relaxamento De uso do dinheiro Então isso pode ser muito estranho pra você Principalmente se você era uma pessoa Muito dependente E aí se você for uma pessoa Muito dependente Pra você vai ser muito estranho Usar a vida só pra você E aí eu já te convido A fazer um workshop Seja a sua prioridade Vencendo a dependência emocional Pode ser que se você tá aí Tão perdido É porque você tá precisando Encontrar Aquela identidade Que de repente Nunca existiu Se você se perdeu demais Pode ser um indício De que lá na sua infância Nunca te deram nem a chance De ter uma identidade Você tinha que ser Uma pessoa para o outro Uma pessoa que agrada demais Uma pessoa que só faz Aquilo que cabe Pros pais Aquilo que não deixa Ninguém chateado E aí hoje Na vida adulta Quando você tá tendo A oportunidade De usar a vida De verdade pra você Você não sabe Então te convido A fazer esse workshop Tá com 25% de desconto Então não deixe de aproveitar Outros produtos também estão Chega de ter medo da vida Será que estou com a pessoa certa Pra mim Você vai ter a oportunidade De por um precinho Mais barato Você acessar todos os meus produtos Então acredita que Com esses complementos Que eu tô te oferecendo Você vai entender muito mais Como você pode Recuperar a sua identidade Fico por aqui E até a próxima